E aí afilhado, beleza? Tudo bem? Aqui mais uma vez é o Ronaldo Costa. Nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês aí uma ferramenta muito boa aí que pode te ajudar na captação de lead aí e a você criar sua lista aí para você trabalhar com uma filhada aí. Nesse vídeo aqui eu quero te apresentar essa ferramenta aqui chamada Get Site Control. Eu vou traduzir ela aqui em português para te mostrar como que ela funciona e o que que ela pode fazer para o seu negócio. O adis perfeito para seu website, pesquisas, e-mails, opt-ins, formularios de contato, pop-up, siga, compartilhar, botões de chat, ao vivo, tudo em um só lugar. Quer dizer, ela te dá todas essas possibilidades aqui em uma só ferramenta. Eu vou fazer um registro novo aqui para a gente colocá-la nesse site aqui, que é um dos meus sites. É o negocioperfeitocurso.com. Se você não conhece aí, pode acessar. Tem algumas matérias muito boas aqui, bem interessantes também. Fala sobre a licença, como gerar tráfego, sobre marketing digital e afins. Vamos lá na ferramenta, vamos fazer um registro nela aqui. Vou te mostrar como que ela funciona. Pronto, pessoal. Cadastro feito. Você vai cair nessa tela aqui. Nessa tela aqui eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Primeiramente a gente vai aqui criar um ID. Um ID Get, né? Aqui você vai escolher se ele é para subscrição, se a pessoa vai se inscrever na sua lista. Se é formulário de contato, se a pessoa vai entrar em contato diretamente com você. Aqui ele vai criar uma janela pop-up, se você quer promover algum produto. Tanto na entrada do site, quanto na saída, também é legal. Aqui, survey, se não me engano é... deixa eu traduzir aqui. Aqui é o formulário de pesquisa. Aqui é o botão de compartilhamento, aqui é compartilhamento também e aqui conversar, né? Vamos criar esse aqui de se inscrever. E aqui você vai configurar, aqui te dar uma prévia aqui mais ou menos como vai ficar. Ele vai criar aqui embaixo, ó. Se eu escolher aqui, se eu escolher aqui, ele bota lá em cima, aqui do lado, do outro lado, no meio e assim por diante, ó. Tem várias opções de locais aqui onde você pode colocar esse formulário. Eu vou colocar ele aqui no meio mesmo. Vou colocar o fundo aqui. Website, colos... Tá ficando chamativo, botar um botão laranja. Pronto, assim pra mim tá legal. Texto do botão, tá branco mesmo. Aqui você pode escolher a fonte, né? Georgia, tá, tá. Escolher essa daqui, não. A outra tava melhor. Deixa essa aqui mesmo. Aqui é a animação. Isso ele vai vir de cima, né? Page. Ele vai aparecer daquela forma ali. Page down. Blast pra cima. Boom. Ele explode. Tipo uma explosão, né? Bounce down. Desce de cima. Swing. Esse tá legal, swing. Está bem. Opa. Vou ativar ele agora não. Pra ele ficar ativo, você tem que ativar ele aqui. Mas, primeiramente, a gente vai editar ele aqui, ó. Ele não tá pronto ainda. Nós vamos vir aqui em conteúdo. É... Aqui é a mensagem que você vai deixar pro... Pro leitor, né? Colocar aqui. Não vai... Embora ainda. Por que eu tô colocando essa mensagem? Porque eu quero que esse pop-up... Apareça quando a pessoa tiver a intenção de sair do site. Pronto. Aqui, e-mail. Você pode escolher nome e-mail ou só e-mail. Vou deixar só e-mail. Aqui é o que vai dentro da... Vou deixar só e-mail também. Aqui, receber. Aqui está bem. Agora vamos aqui em página de conteúdo. Aqui, obrigado. E aqui você se inscreveu com êxito. Aqui, se você quiser... Nessa parte aqui, você pode redirecionar ele diretamente pra um link seu. Você pode colocar aqui o seu link de afiliado do Hotmart aí. Interessante. Deixa eu pegar um link aqui no blog mesmo. Só pra te dar como exemplo. Vou colocar aqui um... Pronto. Aqui o comportamento. E aqui você vai configurar da forma que esse pop-up vai aparecer pro seu visitante. Começar a exibir o... 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 De uma só vez. Assim quando a pessoa entra, né? Sobre as seguintes condições. Vou marcar essa... Essa página aqui. Essa opção aqui, né? Quando o usuário está deixando o site. É interessante. Quando o usuário atinge 100% da página. Quer dizer, se ele rolar a página até o final, vai aparecer também. E depois de 5 segundos. Você pode também deixar essa opção também aqui. Converte bem. Eu vou deixar essa daqui. Como eu configurei aquela mensagem lá. Quando a pessoa tiver a intenção de deixar a página, vai aparecer o pop-up pra ela. Preconhecer cada visuação de página. Não mais do que uma vez a cada um dia por usuário. Isso aqui é interessante. Pra não ser muito intrusivo, né? Parar de exibir o Ads nunca, né? Tá? Depois de mostrar três vezes para o usuário. Pois que o usuário... É, aqui já você pode deixar dessa forma aqui. É uma configuração boa. Aqui não mexe mais em nada. Pode deixar todos os dias mesmo. E já está. Aqui. Vamos aqui agora em alvejada, né? Aqui pra ele aparecer... Em toda a página, né? Show on. E aqui só em alguma página específica. Você pode colocar aqui, ó. Quem deve ver este web. Todos os visitantes, sim. Aqui são as integrações. Você pode integrar com o seu serviço de e-mail marco. Só que acho que se eu não me engano, aqui é uma versão... Pra quem é plus também, ó. Tem vários, mainchimp. Assim por diante, ó. E aí você pode ativar notificações de e-mail. Quando a pessoa fazer o cadastro lá, você vai ser notificado no seu e-mail que houve um cadastro na sua... Na sua lista do site. Que é uma notificação diária ou semanal. Aqui, acho que tá tudo pronto. Se inscrever. É, tá tudo pronto. É que dá um estar bem. E pronto, pessoal. Tá... Tá pronto o ID. Agora a gente vai vir aqui em ativar. Pronto. Ele tá ativado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em editar. Editar. Só que se eu não me engano, a gente tem que colocar uma configuração do site aqui, ó. E aqui a gente vai adicionar aquele código que a gente pegou, ó. A gente vai vir aqui em aparência. O edgis. A gente vai vir aqui em adicionar um novo texto, né. E eu vou colocar ele no rodapé. Pronto. Dá um salvar. E tá pronto e configurado. E vamos ver se ele vai funcionar novamente aqui. Deixa eu abrir uma nova janela anônima. E vamos ver se ele vai funcionar perfeitamente. Ele pode levar alguns minutos aí pra entrar em execução. Ativar o funcionamento total. Mas eu acho que... Eu acho que ele já vai funcionar aqui normalmente. Deixa eu só carregar aqui totalmente. Pronto. Deixa eu fazer o teste agora. Pronto, pessoal. Como vocês podem ver, ó. Não vai embora ainda. Existe na minha lista que eu vou compartilhar com vocês minhas sacadas para funcionar. Fazer venda todos os dias como afiliado. O edgis principal. O edgis. Bom, já estarei. Eu tenho instalado o código do jane. Pronto. Já posso clicar aqui. Pra você instalar um outro tipo de edgis lá dentro, você vai vir aqui na mesma forma. A gente criou esse aqui de se inscrever. A gente pode criar esse aqui de contato. De compartilhar, de pesquisa, de promo. E assim por diante. Eu vou ver esse aqui de promo. Vou te mostrar como é que funciona. Da mesma forma, eu posso colocar embaixo, em cima, no final da página. Eu vou deixar no final da página, como eu já coloquei aquele lá como por papo. Eu vou deixar esse aqui lá no finalzinho da página. Vou colocar um pouquinho mais chamativo. Então, poral, que chama mais atenção. Pronto. O botão. Vou colocar uma cor mais... É, acho que esse azul ficou legal. Esse aqui eu vou deixar tudo como é que está. Conteúdo. Vamos lá. Aqui é interessante você colocar uma call to action bem chamativa, pra pessoa clicar mesmo. E aqui você vai colocar o seu link aí. Pode ser o seu link de afiliado, o link de um artigo específico e assim por diante. Eu vou acessar aqui minha conta da Monetize. Pra mim pegar um link aqui, pra mim colocar lá. Vou promover um produto aqui do Gustavo Freitas, que é um produto aí que eu gosto bastante dele. Gosto de promover os produtos deles. É um produto de qualidade e que vende bem também. É o clube do marketing digital. Ele funciona tipo uma Netflix, né? Você paga uma mensalidade lá, tem direito a vários cursos dentro do clube. E cursos de diferentes áreas, né? Como blog, AdSense, afiliado e assim por diante. Muito interessante esse produto dele. Muito bom, tem bastante saída e eu sempre indico. Vou pegar aqui as URLs. Você pode usar até uma chamada pra ação aqui dentro do... Do que já disponibiliza aqui no... Dos links de afiliado também, ó. Por exemplo, eu vou usar até esse aqui, ó. Precisa ter espaço pra ganhar muito dinheiro com o Google AdSense. Eu posso ir lá e configurar isso. Quero saber e aqui eu boto meu link de afiliado. Simples, né, galera? Não tem segredo. Bem simples, ó. É mais um local onde você vai divulgar o seu link de afiliado aí e... Consequentemente gerar vendas, né? Isso aqui é etiqueta pra celular. Vou botar um clique aqui. Clica aqui, né? Ficou legal. Lembrando que ele aparece tanto no desktop quanto no celular também, pessoal. Aqui o comportamento, né? É a mesma forma daquele outro Wide que a gente criou lá. De uma vez só. Sobre as seguintes condições. Quando o usuário deixa no site. Depois de 5 segundos. Acho que eu vou deixar aqui depois de 5 segundos. Deixar aqui de uma vez só. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Não mais que uma vez. Tá legal. Sobre se ele depois de mostrar o texto para o mesmo usuário. Aqui tá tudo certo. Malvejado e tal. Aqui eu vou deixar da forma que tá. E pronto, pessoal. Tá pronto aqui. Escreva que a gente tá bem. E vamos ativar ele. Pronto, tá pronto. Aqui você vai testando as outras possibilidades que você pode utilizar aqui dentro. E instalando no seu blog lá, no seu site. Vamos ver como é que ele ficou agora. Vou botar aqui uma nova janela anônima. Pronto. Como é que você vê? Como eu botei ele para aparecer diretamente. Ele já fica aberto direto aqui, ó. Fica uma barra fixa embaixo. Chama bastante atenção. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, dá um like no vídeo. Inscreva-se no canal aí. E até a próxima. Mais vídeos aí no canal de posta. Valeu! Tchau!